Salve meus amigos e minhas amigas do YouTube, Tabaco Diário trazendo mais um vídeo pra vocês e outro da série de tabacos pra cachimbo. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma apresentação e falar as minhas primeiras impressões sobre 5 dos 8 tipos de tabacos enlatados pela Davidoff ou Davidoff ou Davidoff como queiram atualmente. Pra isso nós vamos ter que separar esses tabacos de outros que eu considero a linha de aromáticos da Davidoff, que é essa linha da latinha branca. Essa daqui é um pouco mais antiga, ela ainda é a lata retangular. Hoje em dia essa lata já é arredondada. Então tirando esse red mixture ou mistura vermelha, o blue e o green, que eu considero só uns 3 aromáticos, esses aqui seriam uns entre aspas não aromáticos. Por que entre aspas? Depois eu explico pra vocês conforme a gente for vendo um por um desses aqui, ok? Então me acompanhem nessa jornada pra conhecer um pouco mais a fundo esses 5 tabacos da Davidoff. Pois bem, então vamos a eles. Começando aqui pela esquerda, apresentar pra vocês. Nós temos esse daqui que é o Scottish Mixture, da latinha azul o English Mixture, esse é o da latinha verde, ups, da latinha verde, da latinha preta que é o Danish Mixture, da lata vermelha Flake Medallions e da lata bege, marrom clara, o Royalty, ok? Pois bem, eu tive que fazer aqui um sacrilégio, se bem que não é muito, porque a curiosidade é muita. Mas pra fins didáticos eu já abri essas 5 latas. Não recomendo que vocês façam isso, não tenham muitas latas abertas, porque como vocês sabem, o tabaco vai perdendo as condições originais que vêm do fabricante. Ele pode ressecar, vai perdendo um pouco mais do aroma, do sabor. Então é interessante você ter poucas latas abertas e consumir as suas latas num tempo aí razoavelmente curto, ok? Porém, pra fins didáticos eu já abri essas 5 latas. Já fumei alguns fornilhos de algum só, não de todos. Mas a minha intenção aqui qual que é? Nesse primeiro vídeo eu vou fazer a apresentação pra vocês dessas 5 misturas e vou fumá-las nas próximas semanas em diferentes cachimbos, diferentes momentos do dia. E no final eu vou fazer, digamos, um top 5. Aquele que eu mais gostei e aquele que eu menos gostei. Apesar de que, como bem escreveu o grão lá num comentário no Facebook, Davidoff, é sinônimo de qualidade. Eles não fazem coisa ruim. Isso vocês podem ter certeza, ok? Então vamos começar, vamos lá, por esse aqui. O English Mixture, da latinha azul ou mistura inglesa. Como vocês podem ver, tem até a bandeira aqui do Reino Unido. A Union Jack Flag. Vem em latas redondas de 50 gramas, tá? E ele diz aqui, eu acho que vocês conseguem ver aí. Deixa eu só manejar aqui a iluminação. Com lataquia autêntico, tá? Então, segundo eles, é uma mistura aromática média da seleção especial da Davidoff de tabacos de primeira linha. Então, como eu já disse, eu abri a lata. Esse aqui, por enquanto, eu fomei em um fornilho só, tá? Aqui tá o papel que separa. Um pouquinho do tabaco. Ele vem naquele corte tradicional, picado. Podem ver a coloração dele aqui. Um tabaco um pouco mais escuro. Tonalidades mais escuras. O aroma muito bom. Muito bom. Depois eu vou fazendo a degustação. Posso até mostrar um por um em vídeos posteriores. Mas a intenção seria fazer aqui, no próximo vídeo, daqui a algumas semanas, um Top 5. Então, vamos à composição desse tabaco. O English Mixture, apesar do nome, ele não é uma mistura inglesa tradicional. Aquelas que normalmente a gente encontra com Virginia, Latakia e Oriental. Essa mistura possui Virginia, Burley, um pouco de Perique e muito pouco, mas muito pouco mesmo de Latakia. Ao abrir a lata e tentar sentir o aroma, eu quase não percebo. Assim, é muito, muito pouco. Lá no fundo, aquele aroma do defumado, né? Aquele aroma misterioso que o Latakia possui. Que a gente, às vezes, gosta de falar, é um aroma de borracha queimada ou de molho barbecue, daqueles beef jerky. Enfim, qualquer coisa que seja defumada lembra o aroma do Latakia. Aqui a gente quase não sente. Ao abrir a lata. Fumando, nós vamos ver depois em outros vídeos. Pra ver se dá ou não, ok? Então, esse é o English Mixture pra vocês. O próximo da lista. Vamos lá. Danish Mixture ou mistura dinamarquesa. Tá aqui a bandeirinha da Dinamarca. E aqui ele diz o seguinte. É a mistura especial do Sr. Zino Davidoff, né? Criador da marca. Dos mais finos tabacos. Ok. Pesquisando, eu não encontrei, tá? Qual é essa receita especial do Sr. Zino. Então, eu não sei qual é a composição desse tabaco. Ao abrir, o que eu percebi? Eu percebi o seguinte. Olha só como ele já possui uma cor mais clara. É, o aroma dele, eu diria assim, de todos esses cinco que eu mostrei. Esse seria o mais aromático. Ao menos a primeira impressão. Ok. Inclusive, o aroma dele lembra, tá? Não é igual, mas lembra um pouco os da outra série, os da outra linha. Da linha de aromáticos. Ok. Então, me parece um tabaco bem suave e aromático. Ele tem algum aroma aqui, difícil de identificar o quê? Algo um pouco assim, pouca coisa de baunilha e levemente frutado, tá? Então, eu diria que de todos, esse aqui é o mais aromático deles. Próximo. Davidoff Scottish Mixture ou a mistura escocesa, né? Como diz aqui, Delicate Scottish Blend, ou seja, a mistura escocesa delicada com a seleção especial da Davidoff e de tabacos também de primeira linha. Então, vamos... Vou só abrir a lata, elas ainda estão bem difíceis aqui. Tá lá. Davidoff Scottish Mixture. Também uma coloração já um pouco mais escura. Aroma muito bom também. Vamos lá. A composição desse tabaco é a seguinte. Ele é feito com Virginia, Burley, Kentucky e Oriental. Então, parece uma mistura bem interessante. E ele possui uma leve aromatização de whisky. Whisky escocês. Então, promete, hein? Essa mistura é um aroma muito bom. Dá pra sentir um pouquinho, sim, do aroma de whisky nele. Então, vamos ver como se sai nas fumadas das próximas semanas. Então, tá aí mais uma opção pra vocês. Mistura escocesa, Scottish Mixture. Próximo da lista, Davidoff Royalty. Aqui ele diz, ó, uma mistura média inglesa e clássica de virgínias vermelhos maduros e tabacos orientais. Vamos dar uma olhada nele. Também uma lata novinha, fresquinha. Aliás, quero aproveitar e agradecer meu grande amigo Nelson, que foi quem me mandou essas latas lá do exterior. Nelson, um grande abraço pra você. Espero que você curta aí o vídeo. E se vier a pegar algum desses tabacos também, que você tenha ótimas cachimbadas aí. Esse aqui, sim, ó. Esse, ao abrir a lata, a gente já percebe a presença do latakia. Ela tá aqui em maior proporção, aqui. Então, aquele aroma defumado, tá? E, assim, a minha primeira impressão ao cheirar essa lata, ele me lembrou muito um outro tabaco da concorrência, também com a letra D, a My Mixer 965, da Dunhill. Ele me lembrou o aroma na lata, tá? Primeira impressão. Não sei como vai ser a fumada dele. Veremos isso nas próximas semanas. Então, se você gosta das misturas inglesas clássicas, aquele... a quantidade maior de latakia, né? Dominando, praticamente, a mistura. Então, essa é a sua escolha. Essas outras, não. O único aqui que possuía a latakia era o English, e ainda assim, quase imperceptível. E, por último, um tabaco, eu diria que dessa série, desses cinco, ele é o mais diferente de todos. Que é o Davidoff Flake Medallions. Esse aqui é um famoso Vapor. O que é o Vapor, né? Lembra? V-A, que é a abreviação de Virginia, mais P-R, que é a abreviação de Perique. Ele diz aqui, ó, um corte em flake, em flocos, né? Dos mais finos Virginia e Perique, com um núcleo de Black Cavendish. Então, esse tabaco, ele já possui o corte diferenciado, que é aquele corte, no inglês eles chamam de Curly. A gente pode dizer, aquele corte em moedas. Aqui, ó, Flake Medallions. Olha só a apresentação dele, como é diferente. Deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui, olha lá, uma medalhinha aqui dele. E acho que dá pra vocês perceberem, esse núcleo mais escuro, que seria o Black Cavendish. Então, em volta, ele possui lá, prensados, né, em floco, o Virginia e o Perique, e o núcleo de Black Cavendish. Então, deve oferecer uma fumada também bem interessante, esse tipo de tabaco. Então, pra aqueles que gostam de Virginia, ou gostam do famoso Vapor, tá aqui, uma outra opção pra vocês. Davidoff Flake Medallions. Então, tá aí. Vou, nas próximas semanas, como eu disse pra vocês, degustar esses cinco, e depois voltarei com um vídeo pra fazer, digamos, a batalha dos Davidoff, ou o Top 5. Aquele que eu mais curti, até aquele que eu menos curti. Ok, pessoal? Então, é isso. Esse vídeo, eu só queria fazer essa primeira apresentação, e as primeiras impressões, de cada um desses tabacos. E, logo que eu tiver, já uma opinião formada, sobre todos eles, eu faço um outro vídeo, mostrando, o resultado, desse empate, dos Davidoff. Não vou considerar, tá, não vou levar essa linha em consideração, que é a linha aromática. Aí, lembra, por que que o aromático, entre aspas? Se a gente for pensar bem, todo tabaco é aromático. Porque ele solta aromas, ok? Mas, quando eu digo aromático, são aqueles, assim, em que, no processo de fabricação, o, o produtor coloca lá, sei lá, um, um aroma de cereja, chocolate, coco, baunilha, esse tipo de coisa, tá. Esses aqui, eles, esses dois, principalmente, o Scottish e o Danish, eles têm, um pouco de aromatização, esse de whisky, e esse, meio misterioso, difícil de identificar. É um aroma mais adocicado, um pouco frutado, e um pouco, de baunilha. Tá, então, são, e o Latakia, por exemplo, o Latakia, ele é, não deixa de ser um tabaco aromático, no sentido de que ele tem um aroma defumado, e ele é defumado, né, as folhas dele, ficam sobre fogueiras, com ervas, então, ele é um tabaco defumado, então, não deixa de ser aromático, mas, digamos assim, aromático no sentido tradicional, daqueles que, que levam essências de baunilha, de cereja, chocolate e tal, então, essa linha, eu não vou trabalhar com ela, tá, só com esses cinco, e também não com, uma linha já passada, como, por exemplo, esse aqui, que é o que eu adorava, que era o, o Oriental Mixture, eu já mostrei, acho que essa lata, num, num vídeo anterior, que era a mistura oriental da Davidoff, que não mais existe, porém, descobri que é possível, ter, de volta, essa mistura, e aí eu falo pra vocês, num, num outro vídeo, ok, pessoal, então é isso, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado, e vamos aguardar, o resultado final, desse embate épico, desses cinco tabacos Davidoff, então, um abração a todos, obrigado pela audiência de vocês, e até a próxima. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto